Eu sou o Diego Durante, editor e diretor do site estrapop.com.br e no vídeo anterior eu prometi que falaria um pouco das séries que eu assisto, que eu já assisti e que eu estou esperando e que eu não assisto pra continuar essas séries de vídeos, de resenhas dos episódios que eu assisti nas séries que eu gosto. Vamos lá? Esse é o décimo nono... décimo nono? E eu vou falar sobre um pouco das séries que eu assisto primeiro eu vou falar um pouco das séries que eu assisto com frequência, que elas estão passando The Vampire Diaries, todo mundo já conhece é uma série que fala de vampiros, bruxas, lobos que antes era focado no romance entre Helena, Stefan e Damon que eram os protagonistas mas hoje em dia, como eu já falei no vídeo anterior que eu resenhei um pouco o episódio, o último episódio da sexta temporada a série está levando um outro rumo novas pessoas, novos protagonistas, novos personagens e isso tira um pouco o foco deles então a história já está em outro rumo mas é bem legal, é sobre vampiros, quem gosta de vampiros vai gostar da série, eu acho. The Originals é um spin-off vindo da série The Vampire Diaries que mostra, eles aprofundam na história dos vampiros originais da família original que são os Michaels e a série está muito foda eu comecei a série The Originals pensando que The Vampire Diaries ia ser muito melhor e The Originals é muito melhor que The Vampire Diaries a cada episódio é uma coisa nova, uma coisa que você fica esperando no próximo episódio e a história está muito bem contada até os pontos que acabam um ponto e já entra outro é uma história muito bem contada e eu recomendo que vocês assistam The Originals The Flash é uma série que eu assisto também eu sou fã do personagem da DC e a história está bem legal foca bastante no The Flash sei lá, a história é legal não sei falar sobre The Flash, olha que legal mas é uma série bacana, uma série legal o que que foi isso? Game of Thrones que voltou a quinta temporada agora Game of Thrones é uma série espetacular em todos os sentidos em narrativa, em roteiro, em figurino, em personagens em cast, em todos os sentidos Game of Thrones é sensacional efeitos especiais, são todos maravilhosos e é uma série que vale a pena assistir hoje nada dos livros, as Cônicas de Gelo e Fogo ai meu Deus, que série maravilhosa e eu estou para fazer a resenha lá no site Astrapop do primeiro episódio da quinta temporada o último que saiu que fez o retorno e eu espero que eu consiga escrever antes de publicar esse vídeo mas eu estou com uma preguiça muito grande American Horror Story eu assistia mas essa quarta temporada é a Freak Show eu não gostei muito eu parei no quarto episódio confesso que tenho que continuar a assistir até acabar quando acabar a temporada eu volto e assisto tudo numa tacada só porque eu estou ansioso pela quinta temporada que o elenco está bem legal mas essa temporada não me agradou não me prendeu como as outras e eu amo bruxas então a outra temporada foi sobre bruxas e eu fiquei muito foda aquela temporada então eu parei de assistir American Horror Story agora eu vou falar um pouco sobre as séries que irão voltar agora sim, The 100 começou a primeira temporada na MTV acho que eu vou assistir de novo mas eu já assisti as duas temporadas que tem The 100 conta a história do fim da humanidade que todos foram para o espaço e a fim de saber se a Terra já era habitável ou não sem adolescentes delinquentes sem adolescentes que fizeram alguma coisa errada lá na Arca que chama a Arca eles são jogados na Terra para descobrir se ela é habitável ou não e conforme vai acontecendo as coisas eles vão descobrindo vai ter toda uma trama a Arca volta para a Terra e aí que o bicho pega de vez e acabou a segunda temporada e eu fiquei assim eu quero logo a terceira eu não dava nada todo mundo me falava meus amigos que assistem série que The 100 era maravilhosa mas eu não dava nada e adorei eu quero ler os livros quem quiser me dar o The 100 pode me dar estou aceitando eu mando o endereço é só comentar Demolidor é uma série que lançou agora para a Netflix eu tenho um vídeo aqui clica aqui no vídeo falando sobre ela espetacular eu acabei de assistir quando eu fiz o vídeo eu tinha feito o primeiro episódio agora eu acabei os três episódios eu estou ansioso pela segunda temporada mas a Netflix provavelmente vai esperar para fazer todas as outras séries do universo Marvel para no final juntar os defensores que é um grupo da Marvel que o Demolidor está mas vai valer a pena esperar porque vão ter outras séries ao decorrer desse tempo então vale a pena é How to Get Away with with a Murderer Murderer sei lá que eu vou falar o nome dessa série enorme que série foda mas eu parei no quinto episódio eu preciso voltar urgente está todo mundo falando que está muito boa e eu preciso voltar a assistir porque é uma série é policial barra ação barra drama é sobre advogados que estão se formando e a personagem principal é foda eu esqueci o nome dela daí ela ensina como salvar os estão sendo julgados e tudo mais e é bem legal eu preciso voltar a assistir também Dominion que é uma série sobre anjos caídos que eu adoro anjos caídos falando isso eu estou lendo uma série de livros que é o Rush Rush de anjos e a série é bem legal eu comecei a assistir por indicação de um amigo mas eu tive que parar porque eu estava no período final da faculdade de TCC então eu parei muitas séries que eu assistia mas eu vou voltar a assistir e eu recomendo para vocês Dominion que é uma série muito boa Revolution eu assisti há muito tempo atrás eu não sei se está passando ainda eu preciso dar uma pesquisada mas eu preciso voltar a assistir eu parei acho que na segunda temporada e era uma série bem legal onde tinha acabado era sobre um mundo pós-apocalíptico tudo mais e sobre facções era bem legal e eu preciso voltar a assistir Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. eu parei de assistir também mas estão falando que a série está muito 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 boa e que tem revelações muito legais e eu preciso voltar a assistir Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. porque eu adoro esse clima de herói e a Marvel está fazendo uma coisa tão espetacular em juntar séries com os filmes com os universos que é espetacular só a Marvel faz e eu preciso voltar a assistir Glee é um... todo mundo já conhece Glee então não preciso nem falar nada mas ela acabou ela infelizmente acabou porque estava com uma baixa audiência e foi depressivo o último episódio eu quase morri Be Inerica é uma série um pouco antiga que eu recomendo pra vocês é uma série canadense é uma série mais normal impossível pensa em você com os seus problemas e você encontra um jeito de amenizá-los voltando e mudando o que você se arrependeu Be Inerica fala exatamente sobre isso é bem legal eu não vou dar spoilers porque eu não gosto de dar spoilers eu gosto de receber spoilers eu não me importo eu vou fazer um vídeo ainda sobre não me importar de receber spoilers mas eu não gosto de dar porque as pessoas não gostam de receber mas Be Inerica é uma série espetacular a atriz é maravilhosa e tipo você vai se identificar com todos os episódios todos os dramas são quatro temporadas e assiste vai deve ter no Netflix eu não pesquisei ainda Looking acabou agora recentemente e parece que não vai ter mais mas parece que vai ter um filme não sei é uma série gay e fala sobre o universo gay em São Francisco tudo mais é bem legal algumas pessoas se identificam bastante com os problemas são problemas naturais drogas relacionamento decepções família são assuntos que a gente está no nosso cotidiano então é uma série bem bacana eu acho que é isso as séries que eu assisto são essas as séries que eu não assisto são The Walking Dead não me peça para assistir The Walking Dead eu assisti o primeiro episódio de The Walking Dead e fiz assim sério que é isso? não vou assistir The Walking Dead não vou me render a The Walking Dead ai gente eu ia esquecer Penny Dreadful a primeira temporada dessa série quando eu falaram que ia ser uma série de terror eu fiquei assim vamos ver se supera American Horror Story porque é uma série de terror mil vezes melhor infinitamente melhor do que American Horror Story Penny Dreadful conta a história de vários de vários personagens famosos Drácula Frank Stein várias coisas famosas e Lobisomens e a série dá muito medo muito medo mesmo porque tem coisas de possessão de criaturas e ela vai voltar agora não sei o dia que ela volta mas ela vai voltar em breve e eu tô ansiosíssimo pela segunda temporada de Penny Dreadful e outra série que eu tô assistindo é Sailor Moon eu tô assistindo a primeira temporada tô no quarto episódio comenta as séries que você assiste aqui na descrição ou no post que eu vou fazer lá no blog no Extra Pop e se você quiser me achar alguma série é só comentar curte compartilha o vídeo com seus amigos que também são viciados em séries e a gente se vê amanhã até a próxima